Fala rapaziada beleza no meio aqui e se liga no ninja top que eu peguei mano acabei de abrir os baúzinhos grátis eu tava na inocência lá acabou batalha dos sábios eu tava mó triste mó descontente com a vida sem vontade de cantar uma canção sem vontade de revirar o lixo e se liga no ninja que eu peguei abriu o baúzinho tal na humilda Olha a roupinha se liga na beca você acha que eu tô feliz você acha peguei o deva mano peguei o deva nossa tô muito feliz mas porque faltava muito fragmento para poder pegar ele na moral ao as estava tipo botando um preço absurdo no fragmento dele então eu consegui pegar ele na humilda no baúzinho no grátis então tipo os 78 fragmentos que eu tinha ficou aqui intacto então muito top né mano nossa gente conseguiu pegar o deva velho então eu tô louco para fazer uma formação top para ele eu já vou direto na arena para poder testar essa delícia eu vou usar ele com o lagartão então pensa na dupla moleque tá dupla da chuva na dupla da sujeira do rio e mundo só vamos mano a gente vai entrar na arena agora eu vou ver se eu acho uma uma lutinha aqui eu já fiz a formação vai ser a formação tá para poder usar o nagato e o deva no primeiro turno não tem como usar os dois é óbvio mas pelo menos um deles eu vou poder usar tipo dependendo do cara que eu vou enfrentar eu posso tanto escolher entre usar o deva para explodir o plano do cara como usar o nagato e retirar os buff então vai ser muito legal mano vai ser muito top essa formação espero que dê bom né porque no lazer tem muito ridanegão e ridanegão vocês estão ligados que o maluco é foda né feio então vem comigo vamos testar esse esse deva porque eu tô muito empolgado manda tô muito feliz de você e pegou ele cometer barra de ferro da cabeça dos maluco então só vamos feio só vamos combate lazer aqui acha rapidão e vamos para a luta nossa bagulha sensando velho tirar o chat aqui olha a formação sujeira do mano ele não tem esse lamento não tem os bagulho que pode atrapalhar a gente então já dá para poder ativar o deva eu acho que vou usar o deva mano eu vou usar o deva no na garra para poder evitar que ela cura o pessoal ali a Mabui vai curar meu lâmina então isso é bom porque eu não vou pouca vida né na virada e olha nossa feio já deu já meteu ali o escudinho ali eu sim boto aí já ninguém me toca tá ligado por foda se caguei para você cara deve olhar barra de ferro moleque cara ele meteu a barra de ferro no bucho do chojuro por favor senhor olha como ele vai moleque eita porra já bota a a bola ali de pedra no limbo já explode tudo ele que estoura plano né ah não senhor a mandar minha vez feio a cara mano deixa eu atacar primeiro vou perder minha meu bagulho aqui ah não eu usei depois eu tá suave eu fiquei se querendo eu tô tão empolgado mano e tá usando deva puder ver o nicho que eu queria demais é ele e achei o shikamatsu porque são dois dias que dá para fazer uma os paranaui invertido muito louco mano então é ninja que eu queria demais então eu consegui pegar ele e agora a gente já vai usar o na gatão feio nossa mano olha o deva tipo tá cagando para a sacra que ela vem aqui e mete o morrão e ele tipo caguei nossa mano olha que da hora o na gata e o deva juntos é muito top né mano é muito top demais essa formação eu vou focar meia agora porque a mãe tem exotérica né mano então a gente vai em cima da uma boa e calma a boi em cima da mei a gente já meia o rolê do nosso mano ali já mete uma barrada de ferro na nuca dela olha como ele vai meu deus feio olha o dano que esse maluco dá e já quebra o plano já quebra tudo toma essa deslizamento de terra aí já mete o deslizamento e olha isso mano o cara tá nem aí velho feio tá tomando dano de veneno tá ligado é muito top ele tem a passiva dele essa do escudinho ele não toma dano puramente ninjutsu mas em contrapartida ele acaba tomando muito dano da queles que são misturado né tipo dando é tai e mim mas é muito legal mas ganhamos o nosso mano lá do do S48 o cara é estudante ninja mas já já tem a comp da sujeira né feita subindo no do ranking mas tava fazendo missão provavelmente vamos para segunda luta Nossa tô empolgado e feita ouça eu tô com terra feio olha isso meu deus o cara tá usando o roxo o sacão e o o com tá putaço mano só vamos ver como ele tá dando chakra também cara bem esperto bem ligeiro porque ele vai usar o saco para poder mear nosso rolê olha isso feio ele cagou para o roxo tipo sai fora daqui seu madruga do carai nossa mano que da hora né feio que da hora eita porra olha o caixão do inferno a porta do da caçamba de bicho e olha como ele vai por essa esoterica muito linda mano e vocês vão estar vendo aí no vídeo em 1080p essa coisa linda que é o tipo eu acho que é isso que ele fala né mano eu não sei eu acho que é isso que ele fala chibaku Tensei ou é o shira Tensei não sei é uma coisa tem sei bota nos comentários aí como que é o nome da da explosão planetária do da da sujeira malevolente ali que o Nagato solta o o deva solta e é o combo muito top mano olha isso já selos mano cara já fica impossibilitado de fazer qualquer coisa é muito bom mano essa deva vai uma boi coro tio ali fez aí aí sim em só como a gente vai agora olha isso mano ele caga para colocar o louco todo mundo bate nem junto nessa porra então tipo ele é o melhor ninja do jogo sem sem mais deva é mesmo e quando ele dá aquele aquela capoeira então que ele mete uma uma paulada ali na na nuca do do maluco que ele dá uma capoeira ali pula lá na cabeça dele dá dois dois chutes nossa é muito foda mano a gente vai tentar levar o roche caralho que ele tem ele então dando muito alto na perseguição dele mano vai mudar o explode ali o bagulho de novo só vamo nossa ele tem a soltelica noturno feio é tipo é dois turnos mas parece que é um só muito top mano olha isso feio que soltelica linda só vamo vamos para nossa terceira luta aqui fazer uma outra outra luta rapidão ou muito legal né mano tô muito feliz de ter pego deva então mesmo melhor ninja agora a gente vai poder fazer uma compra muito mais sujeira imagina e na batalha dos sábios de deva mano estão ligados na sujeira cara é muita é muito sujeira se explodir a a bomba ali a explosão planetária já cai espalha lixo pelo campo de batalha todo cara não entende nada eita porra mano aqui é forte hein esse aqui é lado do nosso servidor aqui 1044 o mano tá sujo demais testando o ridan negão que dá negão que tá frisão aí para quem quiser testar ele deixa eu ver que que eu faço aqui mano eu acho que eu vou no ridan negão eu não vou usar o deva nesse primeiro turno não mano eu vou usar o nagato caralho foi para de bater seu sujo mundo a gente vai no nagatão no ridan deixa eu ver se a gente consegue bater na barra de ferro na barrada de ferro não matou foi quase foi quase deixa eu ver que que a gente vai fazer agora mano ele tem duas cura então isso é foda caralho a gente já tá morrendo meu deus e você é muito bom mano você deu muito dano caralho é a marca né mano poder da marca é foda ó a gente já ignora que tá tomando um veneno absurdo então tipo é como a gente tá sem resistência nenhuma é abraço mano vou te matar todo mundo é quase ele matou geral velho que que a gente faz aqui tá dando muito ruim o cara tá a gente tá com uma compra e full sujeira e olha olha a capoeira moleque se liga na capoeira mas fodeu mano a gente tá tomando veneno morreu geral abortar missão senhor meu deus perdemos aí deu ruim mano aí não gostei aí não gostei deu bosta sou triste eu tenho vontade de cantar uma canção agora vamos usar o nagatão o lagatão ali do crime eu tô dando mas a mulher curando aqui na arena é é muito zoada né mano o cara tipo vem fazer comp cancer na porra do lazer mano essa porra que não era para ser lazer porque esse cara tá jogando sério mano aí cara que é que a nossa mulher vemos cara nos odeia pior pessoa ou deixa eu usar todas as lotéricas nele aqui porque ele vai sugerar nós mano se lidando vai matar ele que ele tá matei toma pelo menos para o limbro para jaxin eu não vou ser sacrificado pelo menos isso não vai ter no vídeo sacrifício de jaxin aqui não o amabui fazendo um ótimo trabalho curando a si mesmo mas o roxo não toma dano ele vai dar a explosão do gorilão lá agora esse veneno tá nos consumir na vida e é só aceitar mano só vai vai entrega para o gorila porque acabou mano me deu nosso rolê a que merda tava mó feliz mó contente faz a gente vai ganhar na próxima quer ver eu vou mudar sujeira aqui vou tentar botar eles lá embaixo nossa com o câncer e acha que eu tô feliz se liga porque aí a gente vai estar num posicionamento bem mais invertido mano só vamos moleque deixa eu ver se tá tudo certo com os talentos tá certo não só vamos nossa todo cadê aquele mano do ridan negão e e coube câncer cadê ele agora fica porque a gente vai fazer o foco em outro ninja a gente vai ter que focar as mulherzinha tá ligado pode é o ridan negão do marcando mas a gente dá um jeito nisso vem comigo que é o cara do ridan negão mano certeza que a sujeira em pessoa o próprio caminhão de lixo e lagado ainda para ajudar tá atrasado com o caminhão ver hoje é quase 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 aquela comp idiota lá falta um pouco para ser uma comp idiota e nessa aqui a gente vai ter que usar o deva mano para tirar o plano do danzo bom então vamos para o disciplina do danzo com o nosso deva a gente foco a gente foco danzo mesmo aí no próximo turno para evitar que ele se cure e aí a gente coloca o humano o vassoura mãe caralho foi olha o dano do roxo falei que ia dar bom botar aqui na frente falei falei para vocês que ia dar bom mano a gente estoura o plano bota um foco no danzo ali ah mas ninguém foi né já tava combado mas a gente pode ir no roxo agora assim sem dó a gente vai direto nele para tentar matar ele a gente tem uma perseguição forte por causa do deva né na hora que o deva da canada aqui ó já era mano a barra de ferro ali ninguém tanto a barra do crime agora que a gente pode fazer a gente pode guardar jogar esotérica na verdade não vamos jogar jogar esotérica agora não vamos guardar porque a gente vai na tentem no próximo turno com a Mabuima só vamos na tentem lá ó já vai na tentem já me o rolê dela você acha que a gente vai deixar a gente trabalhar olha como vai já mete uma uma barra de ferro na nuca dela já fica quietinha ali aí a gente usa o nosso na gato para finalizar a tentem e tentar matar alguém aqui matar tentem quem sabe vamos ver depois de do dano eita foi quase manda cabelinha da cabelinha eita porra cabelinha moleque a cabelinha saindo da tumba você tá brincando comigo mano o bagulho tá muito top formação tá zica demais cadê o maluco da sujeira mano é isso que eu quero eu quero aquele safado sem vergonha que passou a rola em nós é ele que a gente vai buscar mano é que vai ser o foco a gente vai fazer mais uma luta aí para não ficar muito extenso o vídeo então vamos vamos ver se a gente consegue pegar aquele mano sujeira que tava com o safado né do hidanegão de graça lá 0800 ah não morreu mano ah vou mandar ela para o limbo ah tu vem para o limbo só vai moleque que volta para a coluna só safada volta para o país das maravilhas acabou a luta vamos para a última luta do dia aí no lazerzão pequeno vamos ver se acha aqui mano mas não vai achar tá demorando muito aqui não acha a luta mano aí é suado vamos no lazer vamos no lazer que aqui é clicou já foi mano aqui aqui é a melhor lugar para sujeirar os mano eita porra a lá feio que dano e danegão é agora é na hora de brilhar tá vamos brilhar e danegão vai dar uma corridinha dele né papapá papapá minha nosso rolê comba com 40 mil de dano e já morremos acabou o adria o nome de bolacha ali demais ainda é foda né feio olha isso feio olha dando essa praga que a gente vai aqui a vamo na eita você confundiu a mulher feio aí sim mano ó você é o melhor melhor pessoa melhor pessoa é o nagatão a gente já mete a pedrada já mil rolê do nosso mano olha como a caberinha vai moleque a feio nossa mano ou vai dar tá bom tô sentindo que vai dar bom agora a gente vai na garra não a gente vai no redão não era o redão a mano era o redão feio foi um pouco errado mas tá bom tá bom calma calma o nosso deva tá marcado isso não é legal mas o importante que o nagatão tá viva ainda o nagatão tá no crime tá vivo a gente vai tancando aqui com o meu com o meu homem a gente pode fazer o paranau invertido da nossa deu ruim deu ruim abertar missão e ao redão não morreu que sorte a mas ele vai morrer na caveirinha a mano aí é zoado eu queria matar ele com a mabui seria muito bom se eu matasse ele com a mabui feio mas tá bom tá vamos esperar calma vamos iniciar agora aqui mandarem para o limbo o roxi vai ficar mais um turno chupando ainda sem esotérica sem nada o problema vai ser o redão negão eu acho agora o redão negão é foda mano ele fica voltando ele é mais desgraça é vamos ver o que vai acontecer aqui ó eu consigo pegar o chacrazinha dele ó o redão negão vai voltar agora eu acho falei seu safado sem vergonha toca ele nossa nossa que sujo feio ai mata ele mata mata essa praga a mano a caveirinha não matou feio a caveirinha nossa vai morrer todo mundo meu deus vai morrer todo mundo tem que ganhar nesse round eu tenho agora tipo nao ai tirou a marca morreu dois a vida morreu pera calma mata mata meu deus feio que nojento que maluco doente mata ele não não ai eu vou perder mano perdi nossa feio nossa que dano negão é muito idiota feio meu deus feio olha que lixo é o próprio caminhão de lixo meu deus a gente vai ganhar calma na gatão é com você feio vai rouba a alma dele feio rouba a alma dele rouba a alma dele ganhei ganhei nossa mano que luta luta épica feio luta épica melhor luta do lazer lazer fez aqui o satanás aqui a a luta do combate do mortal kombat feio é luta pela sua vida porque o pessoal joga sério para porra ali no bagulho ela só para brincar ela só para se divertir mas o pessoal leva muito sério o negócio como pedir da negão com cura roxa e a parada toda o cara é o próprio caminhão de lixo feio a própria caçamba então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu adorei demais usar esse deva mano nossa vou usar demais ele virou uniforme já ele tem renegan tem as paradas loucas então vai dar para fazer muito combo legal muita formação legal com os próprios pens então só vamos moleque só vamos agradeço demais quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo mano tamo junto valeu